É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais É samba que eles querem, eu tento É samba que eles querem, papai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais Do Rio de Janeiro, todo mundo vai de samba A vida é sempre samba Eu não venho, vou castigar Não vai, não vou eu de samba Somente samba A ordem é samba e nada mais Não vai, não vou eu de samba A ordem é samba Somente samba e nada mais É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, papai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem, nada mais É samba que eles querem, nada mais